Música O primeiro cartão postal do mundo foi enviado em 1840 para o escritor Theodore Hook. Desde aquela época, milhares de cartões postais são enviados todos os dias, de diferentes partes do mundo. Foi o gosto por essa arte viajante que motivou a exposição Arte Postal e Natureza. A gente gostava muito de arte postal e sempre quis participar, criar uma convocatória. Daí, quando eu entrei no mestrado, ela aproveitou que eu tinha essa ligação com a universidade e a gente criou o projeto. Os postais foram coletados entre agosto de 2014 e fevereiro de 2015 por meio de uma convocatória pública. Os cartões chegaram de diversos lugares por correio, sendo fotografias ou gravuras. No total, estão expostos 404 cartões postais, enviados por 197 pessoas de 18 países diferentes, todos eles com o tema natureza. A temática é um interesse comum das idealizadoras. Os postais foram meio de ver o que as pessoas entendem por natureza. Me apaixonei pela ideia, porque trabalha com diferentes linguagens e também não é algo excludente, digamos assim. Qualquer pessoa pode participar, sendo artista ou não. A exposição aconteceu no Hall do Centro de Artes e Letras e foi promovida pelo curso de Artes Visuais. E aí A CIDADE NO BRASIL